E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando mais um exemplo sobre partículas e essa movimentação suave no rosto, assim como aquele efeito no Instagram que é bem famoso. Então eu vou mostrar para vocês como que é feito mais ou menos desse jeito. E vamos lá. É galera, se inscreve no canal, tá? Deixe seu like aí, no comentário deixe suas dúvidas, ou seja, a gente está sempre pegando as dúvidas do pessoal aí para poder fazer novos tutoriais. E vai lá no Instagram, tá? Segue a gente lá no Instagram. Bom galera, o efeito basicamente vai ser esse, tá? Vocês podem ver a movimentação, ela está bem suave. Eu vou mostrar para vocês como que é feito. Primeiramente vamos fechar aqui e vamos criar um novo efeito do zero. Então vamos lá, primeiramente a gente vai precisar de um face tracker. Vamos adicionar aqui um face mesh, criar um material. Vamos chamar ele de retouch. Retouch. A gente vai colocar aqui como retouch. 15. K20, ok. Suavizar a pele. Agora, a gente vai adicionar aqui, os nossos emissores. A gente vai usar dois emissores de partículas. Vamos criar aqui um material, que vai ser partículas 1, para coração. Partículas estrela. Vou pegar o mesmo da aula passada, tá? Os mesmos arquivos. 1 coração. Estrela. Coração. Interestrela. De cara, a gente já percebe um bug ali. As partículas se misturando e cortando umas às outras. Então, primeiramente, a gente já vai selecionar os dois materiais. A gente vai adicionar, aceitar aqui o alpha teste. Clicar como alpha teste. Em Advanced Render Options, nós vamos ativar essas duas opções aqui, para já tirar todos os bugs. Ok. Agora, a gente vai vir aqui no face tracker e adicionar um new object. A gente vai chamar ele de emissores. Agora, a gente vai pegar os dois emissores e jogar aqui dentro. Ok. Vamos trabalhar com os emissores agora. A gente vai precisar aqui de uma rotação, de 90 graus no X. Aqui está como ponto, a gente vai usar um plane. Vamos colocar aqui 0,3. 0,3. O nosso Burth Rate vai ser 1. O nosso Speed vai ser 0,01. E a gente vai ativar o Warm Up. O que o Warm Up faz? Quando você iniciar o filtro, ele já vai ter carregado uma quantidade de partículas que você definir aqui. No caso, a gente vai colocar 30. E aqui a gente vai diminuir um pouco o tamanho delas. Está muito grande. Ok. Agora a gente vai dar um Restart na cena. Ficou aqui muito grande a área. Vamos dar um Restart na cena. Ah, o Lifespan está muito baixo. Vamos colocar aqui 100 segundos. Ah, agora sim. Ela está como o Word. Vamos trocar para local. Ok. Vamos colocar um pouco para trás. 0,2. Legal. Acho que a Velocidade está muito alta. Ok. Vocês podem ver que o movimento, ele está pegando exatamente. Ele fica tremendo. Não fica muito legal. Então a gente vai estar dando uma suavizada nesse movimento. A gente vai pegar o Position e o Rotation daquele que a gente chamou de emissores. A gente vai vir aqui no nosso Face Tracker, Create e Producer Patch. Então basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a posição do Face Tracker e a rotação e passar para os nossos emissores. Se a gente passasse aqui direto, ele iria fazer a mesma coisa que a gente já está fazendo. Então a gente vai usar um jeito para poder suavizar isso aí. Primeiro a gente vai pegar os valores e separar eles. E aqui a gente vai adicionar um Pack que a gente vai juntar eles de novo. Só que no meio do caminho a gente vai usar um Smoothing. Exponencial Smoothing. Ok, agora a gente vai dar um CTRL C, CTRL V. Vai ligar aqui no Y e no Z. Ligar aqui, a gente pegou o Position e vamos passar o Position. Ok, agora a gente vai copiar tudo isso aqui de novo. CTRL C, CTRL V. Vai pegar o Rotation também. POSITION. Pode chamar aqui de Smoothing. Grupar Smoothing. Ok, agora a gente vai ajustar lá os valores. Zero. Vamos aumentar isso aqui. Fazer 0,4. Vocês podem perceber como o movimento fica mais suave. Vamos vir aqui. Face Tracking. Ok, vai ficar assim. Agora a gente vai mexer um pouco nas partículas. A gente pode mudar aqui para Edge. O Screen. Vocês podem perceber como está mais suave o movimento. Esse Dumping aqui, galera, ele significa amortecimento, tá? É o quanto você quer amortecer o movimento. Então, se você aumentar esse valor, ele vai ficando mais suave. Mas eu acho que desse jeito aqui está bem legal. Bom, galera, basicamente é isso, tá? Vamos adicionar mais alguma coisa aqui. A gente pode criar, por exemplo, um LUT. A gente pode criar um LUT. O LUT. A gente pode criar um LUT. Desativar aqui. Textura. Textura. E aí, pessoal, vocês tem que vir aqui, tá? Arrastar o canvas aqui pra trás do Face Tracker E você vai conseguir usar o efeito de loot dessa forma aqui Bom, galera, o vídeo hoje vai ser isso, tá? Se inscreve no canal aí, deixa o seu like Põe nos comentários as suas dúvidas e segue a gente lá no Instagram, tá? Então, valeu, falou, até o próximo vídeo